Então, de volta com o nosso espaço e a nossa chefe Ana Carolina com a nossa salada, não é? Salada de grãos. De grãos, já pensando nesse movimento da cirurgia plástica e tal, já linkado com a nossa conversa. Isso, então é com você. Então, a salada de grãos é muito fácil de fazer, super prática e tem uma versatilidade muito grande, porque todos esses grãos podem ser modificados diariamente, então a cada dia você vai ter uma nova salada. Então, isso cai um pouco, é contra a monotonia alimentar, que é o mal, hoje em dia, que as pessoas passam de comer todo dia a mesma coisa. E aí elas ficam desmotivadas a comer, sem saber que dentro da geladeira tem uma diversidade enorme de ingredientes que ela podia utilizar para fazer a sua salada. Então, aqui eu vou botar um pouco de azeite e vou dar uma grelhada nessa berinjela. Berinjela que muita gente rejeita, ela fica super saborosa quando grelhada numa frigideira com um pouquinho de azeite e sal somente. Ai, gente, eu sou, assim, fã, muito fã de berinjela, muito mesmo. Eu gosto de colocar ela, assim, no refratário, no forno, com umas ervas em cima, assim, hum, yummy, yummy. Fica bom, hum. Só um pouquinho de azeite e sal já deixa um sabor maravilhoso na berinjela. Enquanto a berinjela vai grelhando, eu vou juntando os ingredientes aqui no bolo e vou temperando. Então, para começar o salmão, salmão fresco, vou colocar um pouco de sal, um pouco de ervas finas e já vou misturando. Contato da nossa chefiana, tá aí no vídeo, pra você. Aqui a berinjela já... Ela vai dourar todinha, com um pouquinho de nada de azeite, que também não adianta a gente fritar ela. É só dar uma... Ela dá uma enxugada também, né? Quanto mais azeite a gente colocar, mais ela vai absorver. Vai absorver. Então, muita calma nessa hora, hein, amiga? Exatamente. Vamos colocar o alho poró. Lá no bolo, né? Vamos juntando tudo no bolo. Eu vou... Me dá que eu vou te dando. O que você precisa agora? Agora eu quero o arroz. O arroz. Arroz integral, que pode ser o arroz branco, pode ser aquele arroz mix, arroz negro. Eu posso usar aqui cevadinha em grão, posso usar trigo em grão, aveia em grão. Posso usar qualquer tipo de cereal. A minha escolha. O grão de bico, o grão de bico, que eu também posso substituir por feijão fradinho, por ervilha. Fala pra ela, como é que você fez esse... Pra ela que não sabe ainda, Marieira, de primeira viagem, não sabe muito, cuidado, fazer o grão de bico. Como é que você fez? Grão de bico, botei numa panela de pressão, com água, cobrindo o grão de bico, em torno de 25 minutos na pressão, tirei, já estava o dente. Porque pra salada, a gente não pode ter um grão muito desmanchado, a gente tem que ter um grão que fique legal, porque se eu tiver um grão muito cozido, eu vou misturar e ele vai se desfazer, não é ideia. Tomate. Tomate, que você tá sem pele, né? Tomate sem pele, sem semente. Tá. A linhaça dourada, que pode ser a linhaça escura também. Vai dar uma crocância. Vou separar aqui. O queijo Minas, que junto com o salmão é a proteína da nossa salada. Você vê que pouquíssimos ingredientes, a gente tem um rendimento muito legal. Dá pra família inteira comer essa salada, que pode ser tanto o prato principal, como uma entrada. Ou seja, até agora, super, super tudo simples, né? Com certeza. Não, peraí, para tudo, para tudo. Aí, olha só. Olha eu mexendo aqui a berinjela. A maior dificuldade. Agora, olha a chefe fazendo a mesma situação. Olha isso. Olha lá. Olha lá. Gente, cada qual no seu cada qual, né? Cada um no seu lugar. Muito bem. Manjericão. Manjericão. O queijo parmesão. Manjericão que eu gosto de botar a folha inteira, eu não gosto de picar. Ah, claro que não, né? Perde completamente a preciosidade dela. E agora, a gente pega... Esse aí foi o queijo parmesão. O queijo parmesão, isso. Já está boa a berinjela, já está seladinha, ela já está grelhada e ao mesmo tempo sequinha, não tem gordura nenhuma. E agora, a gente mistura a nossa salada. Feito isso, a gente mistura e agora vamos temperar ela. Você quer trazer para cá? Vamos lá. Para temperar, azeite extra virgem. E o toque perfumado, que é a raspa e o suco de limão siciliano. Que também pode ser de laranja, pode ser de limão galego, qualquer fruta cítrica. A gente raspa na hora o limão. É tão legal ter esses objetos assim na cozinha, porque você vê que são úteis nessa hora, né? Você quer... Agora, tem um segredinho para ela não ficar, essa casca não ficar amarga? Fala na hora. Na hora, só esse segredinho, né? O tipo de pré-preparo que não deve ser feito. Eu ouvi dizer que também tem que ter um pouco de cuidado de não pegar muito a parte branca. Porque é, eu só pego a primeira parte. A primeira parte. Exatamente. Depois da parte branca, aí já vai amargar e não vai dar um resultado legal. Então, depois da raspinha, a gente abre o limão e extrai o suco dele, que é o tempero final da salada. Gente, esse limão é porque da sua casa, minha querida... Infelizmente não dá. Não consegue, infelizmente, ter esse aroma daí. Tem que ter a mente de Cristo para inventar a televisão que emita esse aroma, porque é muito... É muito bom. Muito perfumado. Nossa, esse aí veio bem suculento. E agora... Um pouquinho de sal. Corrigindo, né? Porque o parmesão já tem um salzinho, né? Já tem, com certeza. Mas os grãos eu não cozinhei com sal, então... Certo. Um pouquinho? É, por isso tem que ter aquele cuidado com o sal, não vai exagerando. Olha aí, tá no pós-operatório. Então, antes da cirurgia... É aqui com calma, hein? Olha o sal, minha amiga! E a nossa salada tá pronta. Colorida. Isso. Diversificado nos ingredientes, na crocância. Eu tenho o alho poró que tá bem cru, crocante, a linhaça junto, o salmão que é molinho, os grãos que estão cozidos ao dente e... Agora é só servir? Só servir. Então, vou deixar esse servir para depois. Tá ótimo. Tá? Que aí a gente vem fazer aquela bosta no prato e tal. Pra você que quer conferir, você viu aqui o passo a passo, né? Agora quer dar uma olhadinha em cada ingrediente que você vai precisar pra essa salada. Tá aí no vídeo a nossa cartela. Você fala pra ela? A gente precisa de três tipos de grãos cozidos a gosto, 150 gramas de salmão fresco em cubos, limão em pó a gosto, uma berinjela em cubos, um alho poró em rodelas, dois tomates sem pele e sem sementes, 200 gramas de queijo minas, folhas de manjericão, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, azeite e o limão siciliano, que usamos o suco e as raspas. Perfumado? Perfumado? Muito perfumado. Então depois eu volto aqui contigo pra gente curtir aqui a decoração do nosso prato. Ana arrasou, né? Demais! Você tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo com a gente esse dia no nosso espaço Felicidades. O texto que está no vídeo é o seu presente. Eu sou o Senhor, o seu vigia, régua constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Isaías, o capítulo 27, o versículo 3, Felicidades! Então vamos começar a nossa conversa? Com a cirurgia plástica Patrícia Pericê, a Rosemary Fernandes, fisioterapeuta e Josiane Spencer, nutricionista, sobre a nossa pauta cirurgia plástica. Patrícia, eu tava falando ali com a Ana na hora do sal, pra dar uma olhada nesse sal, nesse excesso, aí você fez assim... Fala mais sobre isso. A gente tá progredindo muito em, assim, cada vez mais tirar o sal total. E você sabe que você entra, vai graduando isso? Quando você vê, não há... você consegue... Que a capacidade impressionante... Parece que o sal, ele bota o gosto das coisas, muitas vezes ele não... ele... sim, ele tem um lugar, tem um papel, mas ele tá tão em excesso que às vezes a gente tira o sabor, né? Tá tirando o sabor. A gente não pode retirar totalmente, porque a gente precisa desse sódio, né? Até mesmo porque se você retirar completamente o sódio dos alimentos, você pode ter um problema até cardíaco, porque ele faz parte, né, do metabolismo da bomba, de sódio, potássio, você precisa ter isso, faz com que bata o seu coraçãozinho. Agora, não pode ter aquele sal, saleiro em cima da mesa, aquilo realmente de forma nenhuma. É, porque já o alimento já vem com sal. É, já vem com sal, é, já vem com sal, coloca sal e enfim. E nesse momento da cirurgia, não é o que se pretende. E aí, tem toda uma caminhada pra isso, já tem que começar a pensar na alimentação. O edema, né, a relação da ingesta de sal e do edema é um negócio impressionante. E não só pós-operatório, não. Você que não operou nada, janta uma jantinha riquinha em sal e no dia seguinte você não vai estar com um rosto desse tamanho. Com a pálpebra desse tamanho, é uma relação impressionante a capacidade de reter água, de como a gente fica inchada, pesada, com a ingesta excessiva de sal. E assim, na hora que eu falo assim, a gente tirando cada vez mais, porque o próprio alimento já tem o sódio. Então assim, uma salada, se você botar uma raspinha de limão, botar o azeite e começar a saborear o sabor, você vai ver que o sal não é tão necessário extra. Sim, exatamente. Agora, dentro do nosso assunto hoje, o meu convite no tema saúde de hoje, a nossa pauta é sobre cirurgia plástica. Então Patrícia, eu queria que você pudesse trazer assim pra gente, já começando esse diálogo, esse bate-papo. A cirurgia plástica, quando é que você percebe que é legítimo o desejo? Entrou no teu consultório um paciente e ele tá lá com aquela, vem com aquela proposta pra você, quero fazer uma cirurgia plástica. Mas quando é que você percebe? Que critérios você usa pra perceber, com esse teu olhar mais apurado, trabalhado pra isso? Como é que você percebe que a cirurgia é realmente aquilo que vai fazer a diferença pra vida daquela pessoa? O que é que fica por trás de tudo isso que salta aos seus olhos como profissional de cirurgia plástica? É, se a pessoa não tá vivendo nenhum drama familiar, ela tá no momento dela, de se redescobrir, ela vem, ela pós-nutricionista, ela se dedicou a nutricionista, ela perdeu o peso dela. Ela tá no momento, é o que eu falei, como se fosse uma flor florescendo. Ela quer ficar melhor, ou uma menina que, por exemplo, não tem seios quase nenhum, e vem com a mãe pra conversar que aquilo é uma coisa que realmente gera uma expectativa ruim em relação ao relacionamento dela social, a vida que ela vai viver a partir dos 20 anos. Então, assim, é um momento muito próprio, é um momento propício. Ela vem de uma luta anterior, ou de perda de peso, ou de mudança de vida, e ela tá na culminância do projeto dela de quero ser melhor. Esse é o momento da cirurgia plástica. Não é assim, eu vou estartar meu processo de emagrecimento fazendo cirurgia de abdômen. Não. Eu vou estartar meu processo de emagrecimento, ainda nutricionista, mudando meus hábitos alimentares, e vou culminar, vou terminar esse projeto fazendo a minha cirurgia plástica. Então, assim, não é muito difícil. Se você tá ansiosa porque a vida não melhorou, porque você tá num trabalho que você não gosta, o seu relacionamento com o marido não tá bem, isso não tem nada a ver com cirurgia plástica. Legal. A cirurgia plástica é o culminar de um processo que você estartou lá atrás. E que ele vem, sabe assim, te dá um certificado de, olha, vamos terminar e você vai ficar feliz. É isso que você quer. Mas você resolveu lá atrás. Então, você vai fazer a cirurgia, você vai fazer o pós-operatório adequadamente, você vai usar os aparelhos, vai seguir o que a fisioterapia tá te falando, você vai ter paciência pra esperar o roxo, o inchaço, porque você já decidiu isso há muito tempo atrás. Você sabe que é um caminho que você tá percorrendo. Não foi ontem, eu decidi, amanhã eu vou tá missa. Não, não existe isso. Você tá falando isso? Muitas vezes a gente entra sem, entra numa escolha, enfim, que não tem todo esse apoio profissional pra esclarecer. E, é, volta a dizer, eu assisto algumas coisas na TV e vejo algumas cenas, assim, que me deixam, assim, intrigada, né? É, um outro programa sobre cirurgias, a pessoa tinha feito alguma coisa no rosto, enfim, procedimento no rosto, e ela disse, assim, e a câmera acompanha, né? E ela disse, assim, é, eu não sabia que ia ficar desse jeito. Porque se eu soubesse que ia ficar desse jeito, eu não teria feito. Então, quer dizer que, ainda voltando a latir nessa tecla, porque a gente começou falando dela no bloco anterior. Então, quer dizer que a escolha do bom profissional, ela é realmente fundamental. Então, diz pra gente, assim, que critérios a gente tem que pensar, onde a gente tem que procurar, e saber, realmente, essa pessoa é um bom profissional, como é que faz? É, hoje a escola do Brasil de cirurgia plástica é a segunda maior do mundo. Então, nós temos uma escola muito bem feita, que o doutor Pitangui começou, junto com outras pessoas da época dele, e é uma escola muito séria, né? A gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é a única sociedade no Brasil que forma cirurgiões plásticos. Então, assim, ela tem um site, né? A pessoa, ah, eu quero operar. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque ali, pelo menos, o profissional vai ter 5 anos de residência médica. 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Então, ele vai ter uma boa formação, são 5 anos, ouvindo que você tem que fazer isso, que você tem que respeitar o paciente. A gente é ensinado dessa forma. Então, assim, primeira coisa, procurar um profissional que seja credenciado, que tenha uma boa formação. Segundo, aonde operar? Hospitais que tenham CTI para a maioria das cirurgias, hospitais de excelente reputação. Porque é uma cirurgia, não é um cabeleireiro, você não está indo alisar o cabelo e fazer uma unha. Você vai, tem que ter um bom anestesista, uma boa equipe, dentro de um ambiente, assim, estéreo. Então, são, assim, pequenos cuidados. E depois, se você entra num lugar que a pessoa, você vai dizer, não está no site da sociedade. A pessoa olha para você, ah, tá, toma os exames, vamos operar semana que vem. Não conversou com você. Você nem se mostrou ele, ele não sabe nem exatamente se você está no momento. Difícil, né? Tem que haver uma relação médico-paciente, você tem que confiar naquele médico. Tem que saber qual é a referência dele, onde ele opera. Você trouxe para a gente aqui a querida Rosemary Fernandes, que é fisioterapeuta, que é da sua equipe. Sim. Eu acho isso super válido. Por quê? Porque aqui, nós trabalhamos, assim, no espaço feminino, nós estamos implicadas com você. Nós estamos junto com você, comprometidas com você. Quando eu falo implicadas, no sentido de comprometidas mesmo. Então, quando a gente traz alguma coisa aqui, a gente confia no profissional que está aqui. E você trouxe a sua equipe, né? Uma parte dela, pelo menos. E, Rosemary, é muito isso, né? Vocês trabalham nessa interação para poder proporcionar a quem escolhe fazer a cirurgia plástica e orientado, todo um trabalho completo nesse sentido, né? Sim, é um trabalho em equipe. Sim. E é completo, né? É completo, porque além da gente estar acompanhando o paciente como o paciente em si, no pós-operatório, a gente acompanha toda a evolução do pré, da primeira consulta, a gente entra para ajudar a avaliar, a gente dá a nossa opinião, a gente diz, olha, calma, vai dar tudo certo. Você vai conseguir o resultado que você quer, mas é preciso paciência, calma. Você vai passar por um período não tão legal, que é o pós-cirúrgico recente, você vai sentir um pouco de dor, vai ficar um pouco roxo, mas passa, né? O seu objetivo vai chegar, é preciso ter um pouco de calma. Pois é, por isso que eu fiquei assim, me intrigou ver essa cena, que a pessoa olhava o pós, que se via aí, e eu fiquei assim, ué, mas o que ela esperava? Até eu fiquei imaginando, porque ela, horrorizada com o rosto, com o hematoma, com a situação, e ela dizia, nossa, o que aconteceu? Eu, eu, eu não esperava isso, nossa. Faltou uma pré-consulta, pré-cirúrgica adequada. Faltou orientação, né? Quando a pessoa faz uma cirurgia de abdômenoplastia, eu pego uma caneta cirúrgica, tem um espelho de parede inteira, eu desenho a cicatriz. E pergunto à pessoa, você está preparada para conviver com isso o resto da sua vida? Porque por mais que fique fina, é uma cicatriz. E não existe nenhum tratamento que remova uma cicatriz sem substituir por outra. Então, às vezes, vai ficar com o abdômen ótimo, mas eu não queria essa cicatriz. Então, se você não está preparada para ver com essa cicatriz, não opere. Então, é necessário. Ah, mas a pessoa sabe. Não, ela não sabe. Ela é leiga. Ela vê numa revista, uma mulher com Photoshop, e acha que aquela barriga ia ficar a barriga dela. Não, não vai. Então, assim, você mostrar a cicatriz, fazer, e eu sempre digo que cirurgia plástica é 3D, né? Quando a gente faz o volume da prótese que vai implantar, a gente bota um molde antes embaixo de um sutiã, bota uma camisetinha, porque às vezes o que ela... Não, mas isso aí é grande demais, mas não era o volume que você queria. Não, mas isso eu não quero. Porque às vezes ela imagina um 300, que ela não sabe nem o que significa para o corpo dela o 300. Então, ela tem que palpar, ela tem que ver o volume no espelho, ela tem que ver a simulação da cicatriz ali, para ela ver se ela vai conseguir conviver com aquilo ali, né? E quem faz isso? É o profissional. A Rosa está falando, ah, a gente fala junto. Ela vem junto, ela dá por quê? A gente participa todas as etapas juntas. Porque é como se fosse uma pessoa que está nascendo de novo, ela precisa ser orientada de tudo, ó. O seio vai ficar assim. Ela precisa se reconhecer. Exatamente. Porque eu acho que é muito complicado quando a pessoa olha para o espelho e diz assim, eu não me reconheço. Sim, e não gostei do que eu estou vendo. Quero saltar desse bonde. Ó, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Josiane Spencer, nutricionista, vai trazer aqui orientações para a gente nesse procedimento que você, de repente, está pensando em fazer, o antes e o depois da alimentação. E também a Patrícia Rosemary, trazendo orientações para esse desejo, né? Esse desejo de operar e aí saber o que é que tem que acontecer e vai acontecer depois da cirurgia. Já, já depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. E aí